Aí pronto, aí tem os alunos, eu vou ligar para os outros, aí você já pode começar quando chegar os outros, aí eles pegam. Tá tudo perfeito. Travou a minha voz, Rafael? A minha tá travando? Ah, tá. Beleza. Vou ligar para o povo do sétimo ano. Aí vamos lá. Oitavo ano, Yasmin já chegou. Vou chamar aqui Caio, Kathleen e Lucas Novo. Acho que Jamile nem precisa chamar, né, professor? Porque ela não entra. Vitória não entra. Samanta tá aí. Só falta Gabi. Vou botar Gabi. Agora eu vou chamar o povo do sétimo. Agora eu vou chamar o povo do sétimo. Tá, eu chego. Falta só Letícia da Ida, não. Letícia, Lucas Gabriel, tá? Luiz Vitor. Luiz, mãe de Estêvano. Natália, academia de Inês. Luiz, mãe de Estêvano. Ele vai se titular. Pessoal hoje,ãos? Senão alguns conhecidos, as forefas aślime, Erói, senão cenário. Vitor, senão. Deus, senão tem o povo da An E aí E aí E aí Pronto, vamos já Aula de português Aula de português Deixa eu desconectar aqui o áudio Aula de português, viu? Aí a gente já Já ouviu os alunos E travou de novo a quésia Vamos aqui, deixa eu só Atualizar Olha, ontem a gente ficou na página 200 Deixa eu ver se foi 200 Não Foi página 175 Não Foi depois Foi página 180 Página 180 Aí, viu? Vocês abram Vou abrir aqui o livro Página 180 Aí Vocês observem direitinho É Que a gente vai aqui Pronto 180 Vamos lá Português Hoje é prova de português, viu? Aí eu vou fazer também Um resumo Sobre os assuntos Deu livro Aí Prova de português Oitavo ano Aliás Prova não Aula de português Oitavo ano É Pessoal tem que aguardar, viu? Às vezes ela cai Às vezes trava Aí vocês tem que aguardar, certo? Daqui a pouco ela entra Aí Nós temos Na página 170 O conteúdo da gente Lá Página 170 172 Eu Vou fazer Uma breve revisão Com vocês Sobre Lembrar que vai cair Interpretação do texto Vai cair Adjunta Dinominal Aí eu vou Fazer com vocês Uma revisãozinha Sobre isso Então Aqui Eu vou botar Um quadro branco E vou dizer Para vocês aqui Quando eu Adjunta Dinominal Deixa eu só E só de copiar Não Isso é só revisão Revisão Aí eu vou Depois da revisão Eu vou para a página Aguarda só um pouquinho Seguro no avião Aguarda só um pouquinho A revisão A revisão do oitavo ano Aí vocês vão A ver Vocês vão ver Que tem Adjunta Dinominal O que é o Adjunta Dinominal? É aquele É aquele Aquele nome Que está perto De um núcleo E ele é um nome Também Quando eu digo Aquela Menina Aquela Aquelas duas meninas Belas Estão No parque Estão no parque Nós temos aqui Uma frase Que tem um sujeito Esse sujeito Esse sujeito Aqui Ele é Ele Eu tenho que saber Quem é o sujeito Certo? Só um minutinho Que a professora Está chegando Aí Aquelas duas meninas Belas Estão no parque Aí nós temos Aqui o sujeito O sujeito Eu tenho que perguntar Ao verbo Quem são Quem são Quem estão No parque Então a resposta É isso aqui Aquelas duas meninas Aquelas duas meninas Então quando eu pergunto Quando eu pergunto Ao 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 verbo Eu tenho A pergunta Começa a partir daqui Certo? Quem está no parque? Ou quem estão no parque? Tanto faz Eu tenho que perguntar Certo? Quem Aí Ou que eu responder Vai ser o sujeito E isso aqui Vai ser o Pré-licado Ok? Pré-licado Preste atenção Que vai ter uma questão Dessa lá Assim Vai perguntar Quais são os adjuntos Adnominais Aí o sujeito Eu tenho que saber Qual é o Qual é o Deixa eu ver aqui O que aconteceu com a pessoa Ela caiu Mas está voltando Viu? Só um minutinho Aí ó Sujeito Pré-licado Então quando eu falo Eu pergunto Quem estão Quem está no parque? Eu faço a pergunta ao perco É quem Ou o que Ao que eu responder É o sujeito Então quem está no parque? Aquelas duas Aquelas duas meninas Belas Isso Isso é o sujeito Eu sei Que existe uma palavra Que é núcleo O que é uma palavra núcleo? É aquela que não pode ser mudada nunca Certo? Então qual é Dessas palavras aqui Qual dessas palavras? Aquelas duas meninas Belas Tem que escolher Uma dessas palavras aqui Para ser o núcleo Do sujeito Qual seria, João? Aquelas Ou Não Belas Não Rapaz Meninas Meninas A palavra meninas É o núcleo Do sujeito Certo? Por quê? Porque eu posso dizer Há Há As duas meninas Belas Há Estas duas Meninas Belas É Essa menina Bela Essa menina A menina Então a palavra núcleo Vai ser Meninas Certo? Então Aqui é O O núcleo Tudo que tiver Relacionado a esse núcleo É chamada de adjunta De nominal Então Adjunta de nominal Aqui temos A palavra aquelas Temos a palavra duas E temos a palavra bela Vou botar outro exemplo É João Qual é Qual é Primeiro vamos lá Para a pergunta Qual é O sujeito Da frase Gilvanira Gilvanira João João lê Lê direito E faz a pergunta Não vai pelo Pelo que Como Ivone Tá falando Você tá seguindo O que ela tá falando Não vai fazer isso não Faça a pergunta Faça a pergunta Minha querida amiga Gilvanira Não Faça a pergunta Qual é a pergunta Que eu devo fazer João A minha querida amiga Gilvanira É uma excelente professora Qual é a pergunta Não Qual é a pergunta Que eu devo fazer João Lá em cima Lá em cima Tem uma pergunta Ah Quem é uma excelente Professora Muito bem Qual é a resposta Minha querida amiga Gilvanira Minha querida amiga Gilvanira Qual é Aqui A palavra central O núcleo Desse sujeito Isso aqui é o sujeito Isso aqui é o predicado Eu quero saber Qual é O núcleo Do sujeito A palavra que é núcleo Aqui Gilvanira Gilvanira É raro Todos os dedos Amiga É amiga Certo É a palavra amiga Aqui É a palavra núcleo Quais são os adjuntos Adnominais Hein Vai ser a palavra Minha Vai ser a palavra Querida E vai ser a palavra Gilvanira Porque todas essas palavras Estão se referindo A palavra núcleo Certo Está se referindo A palavra núcleo Isso é chamado De adjunta Adnominal Vou dar outro exemplo João Você vai responder Certo Eu vou botar aqui em cima Só João Pode ser qualquer pessoa Não Mas deixa ele primeiro É Tá certo Eu vou botar aqui em cima Eu vou botar aqui em cima Eu vou botar aqui em cima Só um instante, eu tô terminando a frase. Peraí, viu? Pronto. João, faça perguntar o verbo, João. Certo. Quem é um excelente comunicador em inglês? Qual é a resposta? Meu talentoso amigo João Vitor, de 15 anos. Pronto. Isso aqui é o sujeito. Certo? Sujeito. Isso aqui é o predicado. Agora eu quero saber qual é a palavra que é núcleo do sujeito. Amigo? Muito bem. A palavra amigo. Porque todas as outras palavras estão relacionadas a ele. Olha, talentoso, tá se falando o amigo. O meu, tá se falando o amigo. O João Vitor, tá se falando... Isso aí é adjunto adnominal, né, professor? Isso aqui é referido ao núcleo. Isso. Tudo isso é adjunto adnominal. Então, é desse jeito aí. Ivone, tu tem como copiar? Copia isso no caderno, no livro, aí esses exemplos. Eu passei meu caderno aqui em casa. Eu tô em casa e depois eu vou pegar na minha avó. Então, dá o print aí e bota lá, bota aí no grupo, sei lá, pra vocês revisarem. Ok. Aí, vamos lá pra segunda questão. Peraí, pra segunda questão, viu? Entendeu, João? Entendeu, Micael? Sim, eu já entendi. Pronto. Então, vamos pra próxima questão. Ok? Próxima questão de português. Eu, pegando essa mesma ideia, essa mesma frase. Toda vez que vier um verbo de ligação, ó, verbo de ligação. Quais são os verbo de ligação? É ser, estar, andar, parecer. O predicado é nominal, certo? Então, quando tem aqui esse verbo de ligação, o predicado é nominal. Certo? Isso aqui é predicado nominal. Vou refazer as frases pra vocês. É predicado nominal. Aí, aqui, eu vou limpar pra gente pegar e fazer as próximas habilidades. Quando eu digo assim, ela permanecia calada. Ela permanecia calada na rua, certo? Qual é o verbo, João? Ela? Ela é verbo? Não, é, deixa eu ver. Permanecia. Permanecia, muito bem. Aí, aqui, é o predicado. Ela é o sujeito. Que tipo de sujeito é? Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Se tem só um núcleo, é oração, é sujeito composto, oculto, simples, oração sem sujeito ou sujeito indeterminado? Faz a pergunta ao verbo, João. Quem permanecia calada na rua? Ela, mas ela quem? Eu acho que é sujeito oculto, professor. Não. Aqui é sujeito, claro. É ela. Ninguém sabe quem é ela, mas é ela. Aí é sujeito simples. Certo? Aí, quando eu digo assim, ela e João Vitor estavam na rua tomando banho de chuva. Certo? Ela e João Vitor estavam na rua tomando banho de chuva. Certo? Aí, vamos lá. Fazendo a pergunta ao verbo. Quem estavam tomando banho de chuva? Quem estavam na rua tomando banho de chuva? Ela e João Vitor. Ela e João Vitor. Certo? Tem duas pessoas aqui. Tem dois núcleos. Tem o ela e tem o João Vitor. Aqui é sujeito composto. Tá certo? Certo. Aqui só tem ela. Certo? Só tem ela. Só tem um núcleo. Aí, ela aí se torna um sujeito simples. Ela e João Vitor é um sujeito composto. Aí, é sujeito composto. Por quê? Porque tem dois núcleos. Se tiver dois núcleos pra lá, é sujeito composto. Vou dar outro exemplo de sujeito oculto. Quando eu digo assim, fomos ao cinema. quem foi ao cinema, João? Rapaz, professor, é o... Não tá dizendo quem foi ao cinema, só dizem fomos ao cinema. Tá dizendo assim. Tá oculto. É sujeito oculto. É sujeito oculto, mas tá oculto que é o nós que foi ao cinema. Quem foi ao cinema? Nós. Nós fomos ao cinema. Nós. Viu? Aqui, deixa eu ver. Fui à praia. Quem foi à praia, João? Eu. Eu, então, sujeito oculto. Só que ele, só que ele não aparece, aí é chamado de sujeito oculto, mas a gente sabe quem é o sujeito. A pessoa tirou, só pra não ficar repetindo demais na frase. aí tem o sujeito oculto, esse recurso. Aí aqui é sujeito oculto. Deixa eu ver o que mais. Vieste cedo da praia. Qual é o sujeito oculto? Tu. Tu. Tá vendo? Tu tá aqui, escondido. Então, nós temos aqui o sujeito oculto. Aí agora, sujeito indeterminado. Vou ter que apagar aqui. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Roubaram um banco. É a frase mais usada. É a mais fácil. Fazer a pergunta ao verbo, João. Quem roubou um banco? Aí ninguém sabe se foi eles ou se foi elas. Então, quando tem o sujeito que responde eles ou elas, é chamado de sujeito indeterminado. Certo? Certo. Choveu ontem à noite. Ontem à noite. Aí, o sujeito ele é sujeito ele é sujeito, certo? Ele é sujeito, mas só que tem um verbo aí que ele tem uma característica que aí vai dar a ideia que não tem sujeito na frase. Qual é o verbo que tem aí na frase? choveu? Choveu. Choveu. Choveu é um verbo fenômeno da natureza. Está aqui embaixo. Esse é um verbo fenômeno da natureza. Certo? Quando tem verbo fenômeno da natureza, a oração não tem sujeito. Não oração sem sujeito. Não tem sujeito expresso na oração. Aí se torna oração sem sujeito. De outro exemplo de oração sem sujeito, Mikael. E aí? Qual é o... Qual é a... Qual é a... Outro exemplo? Outro verbo que é fenômeno da natureza? Provejou ontem à noite. Provejou ontem à noite. Certíssimo. Oração sem sujeito. Viu? Então, mais uma vez. Aí eu vou fazer um resumo geral aqui. Para os tipos de sujeito. tipos de sujeito. São simples. Vou fazer aqui. Sujeito simples tem um núcleo. Certo? Está aqui. sujeito simples. Deixa eu passar se vai ficar assim. Professor, uma dúvida. Se isso... Se tiver um sujeito composto numa frase tem dois núcleos ou só tem um núcleo? Tem dois núcleos. Sujeito composto é de dois núcleos para lá. sujeito composto tem dois núcleos. Certo? Núcleos. Aí eu vou dar o exemplo. Vou dar o exemplo primeiro. Minha amiga Giovaneira é uma excelente professora. Certo? aí eu vou botar o núcleo do núcleo aqui no composto. Aqui no primeiro eu vou ainda sublinhar. Aí, ó. Sujeito composto ele tem dois núcleos. Aí eu posso dizer eu e João Vitor estudamos inglês. Esse é o sujeito composto. É o sujeito oculto agora. sujeito oculto. É oculto. Ele não está expresso. Não está expresso mas a gente consegue identificar. Aí, por exemplo, vamos vou dar o mesmo exemplo. Vamos ao cinema. Quem foi ao cinema? Nós. Muito bem. Aí é chamado sujeito oculto. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Ele não não determina quem praticou a ação. Viu? Vou dar o exemplo que eu já dei. É o mais fácil. Roubaram o banco. Ninguém sabe se foi se foi eles ou se foi elas. Certo? E sujeito é oração sem sujeito. Oração sem sujeito é com verbos fenômenos da natureza. choveu ontem à noite. Certo? Aí eu vou aqui eu vou grifar o que é que eu pretendo indicar. Quando eu digo minha amiga Gilvanira é uma excelente professora eu tenho que fazer a pergunta ao verbo. Quem é uma excelente professora? Aí o que eu responder é o sujeito. Então minha amiga Gilvanira qual é a palavra núcleo aqui? Gilvanira não amiga é amiga certo? Porque eu posso tirar essas outras palavras que são adjuntos adnominais e não vai fazer falta. Mas se eu tirar a palavra amiga vai fazer vai fazer falta. Se eu digo assim minha Gilvanira é uma excelente professora essa frase não está legal porque você não tem intimidade com ela nem eu nem ninguém. Mas eu digo minha amiga Gilvanira a frase fica legal ou minha amiga é uma excelente professora também a frase fica legal. Então nós temos essas duas essa frase aqui. Isso aqui só tem um núcleo que é amiga certo? É amiga. Eu já disse tudo que estiver falando sobre o núcleo é adjunto adnominal. Agora o sujeito composto tem dois núcleos certo? Tem dois núcleos tem eu e João estudamos inglês quem é que faz a pergunta João? Quem estuda inglês? Eu e João Vitor? Muito bem aí a resposta é eu e João Vitor certo? Aqui temos um núcleo que é a palavra eu e temos outro núcleo que é a palavra João Vitor certo? Se tem a voz dela está travando muito deve ser por conta da internet deve ser aí tem dois núcleos é chamado sujeito composto sujeito oculto não está expresso na verba na expresso mas conseguimos identificar o sujeito o sujeito ele aparece aqui mas se eu eu pergunto ao verbo e eu respondo e eu respondo que deveria ser a palavra daqui aí ele é chamado de sujeito oculto fomos ao cinema quem foi quem foi ao cinema? nós certo? fui à praia quem foi à praia? eu entendeu? então nós temos o sujeito oculto o sujeito indeterminado ele não determina quem roubou o banco é eles ou elas então você não sabe aqui eles ou elas e aqui já está determinado aqui é só uma pessoa nós aqui você não sabe se é eles ou se é elas e o outro e o outro é oração sem sujeito que é com verbo fenômeno da natureza tá certo? dá o print aí João coloca lá no grupo já? João Vitor? João Vitor? caiu? não porque eu estava colocando lá no grupo pronto vou mandar o segundo link agora viu? tá certo pronto encerrar aqui vou mandar o segundo link e aí